O governo federal lançou um aplicativo que vai permitir a crianças e adolescentes denunciarem maus tratos e também um canal de denúncias exclusivo para profissionais de educação. Professores e diretores da educação básica agora vão contar com um canal exclusivo de denúncias de violações contra crianças e adolescentes. É o DISC 1510, número escolhido em homenagem ao Dia dos Professores. A iniciativa vai facilitar o acesso dos docentes aos canais de denúncia. São nossos aliados na percepção desses sinais identificadores de violências e nós precisamos desses professores e diretores. Também foi lançado o aplicativo Sabe, que vai auxiliar crianças e adolescentes a se protegerem contra violências físicas, psicológicas e sexuais. As crianças já estavam procurando o DISC-SEI, então a gente tinha que ter um instrumento extraordinário para que ela falasse com a gente o instrumento na linguagem da criança. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas mais de 119 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes no país. Em 66% dos casos, a agressão ocorre dentro de casa e a principal violadora é a mãe, seguida pelo pai e pelo padrasto ou madrasta.